Tá aqui meus amigos, se alguém já viu algo em alto nível, tá aqui. 47 centímetros por 35,7 de altura. Olha que madeira de lente espetacular. Feita pelo renomado coteleiro, coteleiro não né, a Itesão Paulo né, que faz essas tábuas simplesmente maravilhosas, que fica com estilo na tua casa né. Olha que top, top essa modelo IP que ficou maravilhosa. 47,35 e 7 de altura. Olha o design dela, rústica. Olha que peça maravilhosa. É mais de 3 quilos aqui brincando viu, é muita ignorância. Coisa linda, linda cara, se cortar uma carne numa peça dessa aqui, é negócio de respeito né. Olha o trabalho perfeito né, esse azul ficou maravilhoso nessa peça. Top demais né, essa tábua de carne em parceria com os caçadores de facas. Simplesmente maravilhosa. Dispensa comentários né meus amigos, top demais né. Tchau. Tchau.